Abandonada por você Tenho tentado te esquecer No fim da tarde uma paixão No fim da noite uma ilusão No fim de tudo a escuridão Apaixonada por você Eu tentado não sofrer Lendo antigas poesias Rindo em novas companhias E chorando por você Mas você também Quem leva com você Toda essa saudade Nem sei mais de mim Onde foi assim Fugindo da verdade Eu tentado não sofrer Eu tentado não sofrer Abandonada por você Apaixonada por você Eu tentado não sofrer Eu tentado não te levar Mas tem estrela pra sonhar E ainda te espero Eu tentado não te levar 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 Mas tem estrela pra sonhar E ainda te espero Eu tentado não te levar 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 Eu tentado não te levar